Meu nome é Henrique Henner, hoje é 22 de fevereiro. Nossa pedra preciosa de hoje é orar com ousadia. Nossa passagem é Efésios 3, 12, onde o apóstolo Paulo fala sobre como oramos. E ele nos diz nesse verso que devemos ser ousados e confiantes. Eu lembro a primeira vez que eu vi alguém orar com ousadia, eu fiquei muito ofendido, porque eu achava que era arrogância. Eu vim de um mundo em que éramos muito humildes na forma como orávamos, parecíamos ovelhinhas. Mas aquele homem era tão ousado, nunca tinha ouvido ninguém ser tão franco falando com Deus. E eu meio que rejeitei aquilo. Mas quando olhamos o Novo Testamento, vemos que essa palavra ousado, ousadia, é usada várias vezes e vem do grego parresia. E a palavra parresia, na verdade, descreve um tipo de fala bem franca. Ela descreve uma autoridade inabalável, que não se envergonha de nada, mas que pede de forma direta com ousadia, o que está em sua mente. Esta é a palavra ousada quando a Bíblia diz que devemos ser ousados e confiantes quando oramos. Por nós não somos ousados. Nossa ousadia está nas promessas de Deus. Sabemos o que Ele prometeu. E ao conhecermos Suas promessas, podemos ser bem francos, bem diretos, jogar aberto com Deus quando oramos. É nisso que eu quero que você pense hoje. Legenda Adriana Zanotto